Olá, olá, eu quero ensinar para vocês como é que a gente vai usar o hífen em alemão. Olha, essa é uma dúvida que surge bastante, tá? E é muito simples, as regras são muito simples, não é nada, nenhum beijo de sete cabeças vai ser uma aula rapidinha e acho que vai esclarecer para vocês bastante, com bastante clareza, quando é que a gente usa o tal do hífen em alemão. O hífen em alemão se chama Bindestrich. Bindestrich. Por quê? Binde vem de Binden, né? Que significa ligar. Bindestrich é traço. Então é o traço que liga, né? O traço de ligação, der Bindestrich. Quando é que a gente benutza? Quando é que a gente usa? Benutza não é usar, né, gente? Quando é que a gente usa o hífen em alemão? Bom, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, quando a gente tiver combinações entre uma letra e uma palavra. Ou seja, quando a gente tem uma letra, aí a gente vai ter o hífen e a palavra. Onde que a gente tem isso? Muito em palavras do inglês, mas vão ter outros exemplos também, tá? Por exemplo, a palavra e-mail, né? Que é die e-mail, que é o e-mail. Ele é com Bindestrich. Muita atenção que em alemão vai ter uma coisa interessante também. Depois do hífen, a gente vai manter a letra maiúscula, tá? Então, e-mail, se você ver, a gente vai ter o E maiúsculo e o M maiúsculo. Então, fica assim. Ich schreibe eine e-mail. Eu escrevo um e-mail. Escrito com E, hífen, M. E, M maiúsculos e o resto. Outra palavra. Camiseta, né, que em alemão a gente também usa a palavra em inglês. Das T-shirt. Das T-shirt. Mesma coisa, né? T maiúsculo e no shirt o S maiúsculo. Das T-shirt ist blau. A camiseta é azul. Um outro caso em que a gente vai usar o hífen é quando a gente tiver... Apkürzungen, né? Que em português chamam... Eita, esqueci a palavra. Apkürzungen em português. Quando a gente encurta uma palavra, né? E faz com que ela tenha menos letras. Por exemplo, a palavra VIP, né? VIP. Em inglês é very important person. Very important person, né? Então, quando a gente tiver essas siglas, aí a gente vai usar a sigla, hífen e a letra maiúscula da próxima palavra, né? Por exemplo, da PKV-Fahrer, né? PKV, né? É um Apkürzungen. PKV, que é um Apkürzungen pra carro, né? Qualquer veículo motorizado aí. Carros, né? A gente vai chamar de PKV. Então, se eu quiser dizer, né? Se eu quiser dizer o motorista do carro, né? Eu vou usar PKV, porque, né, gente? PKV, porque o W em alemão se diz V, tá? Hífen e Fahrer, que é o motorista com F maiúsculo. Der PKV-Fahrer. Der PKV-Fahrer. Por exemplo, der PKV-Fahrer war betrunken. O motorista do carro estava bêbado. Ou, como eu falei, né, do VIP, da VIP-Bereich, né? Der Senher sitzt im VIP-Bereich der Bar. O cantor está sentado na área VIP do Bar, tá? Que mais, gente? Combinações de palavras com números. Então, quando eu estiver colocando, por exemplo, o número mais uma palavra também, a gente vai ter o hífen, tá? Por exemplo, Quando eu quero falar que alguém é uma pessoa de 20 anos, eu vou usar 20-Jährers. Uma pessoa de 30 anos, 30-Jährers, tá? É um adjetivo. É por isso, inclusive, que depois do hífen, a gente não tem letra maiúscula e sim minúscula. Por quê? Porque aqui é um adjetivo. A gente só coloca a letra maiúscula em alemão quando. Quando é um substantivo. Quando está dizendo o nome de coisas, pessoas, né? Aqui não. Aqui é um adjetivo, é uma qualidade. Então, letra minúscula, tá? E fica assim. O estudante de 20 anos vai ao teatro. Um outro jeito que a gente usa o número aí, também como adjetivo, é quando a gente quer falar por porcentagem. A gente pode dizer, por exemplo, 40% significa de 40%. Vale para tudo, né? 50% de 50%, 30% de 30%. Então, se eu disser, por exemplo, Der 40%ige schnapps kostet 30 euro. Ou seja, Der 40%ige schnapps. A cachaça de 40%, ou seja, a cachaça cujo teor alcoólico é 40%, kostet, custa 30 euro. 30 euros. Pronto. Assim você já conheceu todos os usos aí do hífen em alemão. Bem simples, né? Mas é legal saber, porque sempre dá essa dúvida aí. A letra maiúscula é minúscula. quando é que a gente usa. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E a gente se fala. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau.